O domingo, que seria de folga para os colaboradores dessa loja de material de construção, foi interrompido para limpar o que foi destruído e contabilizar os prejuízos. O fogo consumiu boa parte dos produtos em exposição. Diante da proporção do incêndio, muita parte foi danificada, foi queimada realmente. Então é uma coisa para se contabilizar depois e muito complicado. Não se sabe ainda como o fogo começou. A perícia irá apontar o que realmente aconteceu. Mas, a princípio, a suspeita é que por volta das 13 horas de domingo, um curto-circuito em um aparelho eletrônico pode ter sido a causa do incêndio. Até aguardar a perícia, a gente não tem ideia, mas talvez algum curto-circuito de energia, a gente ainda não sabe, é o certo. O mais importante que a gente tem são os cuidados que devemos ter em relação a acidentes de eletricidade. A filha de dona Luz Marina foi uma das primeiras a perceber o fogo na loja, que fica em frente à casa que a família mora, na avenida da Coeb, bairro Volta Redonda. A minha filha, eu vinha saindo para cá, aí ela disse assim, mamãe, olha a fogo aqui no... Aí eu saí para fora, chegava a tarra fumaça de um lado e do outro, saindo a fumaça preta. Lá dentro chega e estralava lá para dentro. Muita fumaça. Eu fiquei com medo, porque um vento forte desse, com a quentura desse, eu disse, meu Deus do céu, se pega a fuga ali, acaba com um bocado de casa aqui arredo. Aí, graças a Deus, o carro de bombeiro chegou. Graças a Deus, porque se não, não tivesse vindo, se o negócio estava feio aqui arredor de nós. O que o fogo não consumiu foi derretido pelo calor. A destruição só não foi maior, porque a estrutura do prédio é metálica. E quando vi, o bombeiro já tinha realmente chegado, já tinha apagado o fogo, já tinha saído, mas os populares, os amigos, os vizinhos, se juntaram todos e, junto, realmente conseguiram conter, junto com os bombeiros, conseguiram conter esse incêndio. Então, eu agradeço muito esse pessoal, quero aproveitar esse momento aqui para agradecer todas essas pessoas, de coração mesmo, por ter realmente sido solidários.